Quando se fala em empréstimo, todo mundo imagina as taxas de juros lá em cima e o prazo lá embaixo. Mas o que nem todo mundo sabe é que não precisa ser assim. Calma, eu explico. Eu estou falando do crédito com garantia de imóvel do C6 Bank, também conhecido como Home Equity. É uma modalidade de empréstimo com juros menores e muito prazo para pagar. Como o nome já diz, você usa o seu imóvel como uma garantia de crédito para empréstimo. E o melhor, você não precisa quitar, vender e nem sair dele.